O Botafogo tem mais dois reforços garantidos para a disputa do Paulistão 2015. Nesta terça-feira, o meio atacante Zé Roberto, com passagens por Flamengo, Botafogo do Rio e Internacional, e o volante Luciano Sorriso, que teve passagens destacadas por Bragantino, Santa Cruz e Atlético Goianiense, se apresentaram, fizeram exames médicos e assinaram o contrato com o Tricolor até o final do estadual. É, muito simples as coisas, quando se tratam de seriedade, é muito fácil para se negociar. Realmente, eu fico feliz de ter dado certo, já teve outras tentativas. Muito feliz de estar vestindo essa camisa, espero poder, dentro de campo, fazer e superar todas as expectativas do torcedor, de diretoria, de já agradecer a receptividade de todos e dizer que estou aqui empenhado, de braços abertos, para fazer o melhor pelo Botafogo. Chego feliz, de fato vai ser meu segundo, né? Tive a possibilidade de disputar um pela Portuguesa, mas joguei poucos jogos, né? Pelo fato de logo ser transferido, mas venho empolgado, venho feliz com essa possibilidade, estar representando mais um grande clube na minha carreira. Então, fico feliz de estar representando mais um Botafogo, né? Já que eu tive uma passagem pelo Botafogo do Rio. Espero que eu tenha tanto sucesso como eu tive lá no Rio de Janeiro. E feliz por estar representando um clube que tem a sua história no futebol paulista, que revelou grandes jogadores. A gente veio aqui com o intento de ajudar e de fazer uma grande campanha. Venho sim para fazer novas campanhas, campanhas melhores do que já foram feitas e fazer com que o Botafogo vença, que é a instituição onde a gente vem para honrar esse escudo e espera honrar da melhor forma possível. E fazer com que o torcedor possa ficar feliz e, consequentemente, nós consigamos conquistar todos os objetivos. É claro que o tempo passa, a idade chega, mas eu acho que chega também amadurecimento, chega também a vivência, a experiência de disputar um campeonato desse porte, que a gente sabe que é importante também. Mas eu acho que não muda muita coisa. Eu acho que a dedicação, a vontade de jogar futebol, a alegria, o talento, acho que não vai faltar. E eu acho que o mais importante, dentro de tudo, é a felicidade que eu estou, que eu me encontro. Extremamente feliz por estar representando mais um grande clube. E acho que é isso que conta. Então, super empolgado, acho que é isso que é importante. As coisas têm que... a tendência é que as coisas melhorem. Nós estamos aqui para melhorar, para fazer diferente, para fazer melhor do que foram os anos anteriores. E pode ter certeza que não vai faltar empenho. A gente vai buscar de todas as maneiras para que a gente possa fazer melhor e, consequentemente, deixar o Botafogo em um lugar mais alto. É um campeonato, eu acho, que todo jogador quer jogar, com o Porto Paulista. É um clube, como já disse, de história, que tem uma estrutura bacana, que oferece toda a possibilidade de um jogador vir aqui, do profissional vir aqui e trabalhar, e ter essa tranquilidade, e ter uma estrutura. Acho que tudo isso contou, né? E a partir do momento que eu vou contar, a todo momento, as amas à parte se acertaram. Enfim, acho que, como já disse, estou feliz. Espero transmitir essa felicidade dentro de campo e dar o meu melhor para que a gente possa fazer um grande Pau Palácio Paulista. Eu estou com uma esperança muito grande, já tenho amigos que aqui estão, só boas informações. A gente vem, sim, para ajudar, a gente vem, sim, para melhorar. Esperamos fazer o nosso melhor para que o Botafogo, como falei anteriormente, saia melhor na competição e consiga constar os objetivos no ano de 2015, nesse primeiro semestre. Eu tenho certeza que nós vamos chegar e vamos somar e as coisas vão dar certo. O Atlético, naturalmente, já vem consciente que tem que fazer um bom campeonato. Eu, particularmente, minha carreira é movida a isso, a títulos. Então, mais do que ninguém, eu acho que eu mesmo já chego com essa pressão comigo mesmo, de sempre estar representando bem a equipe que eu esteja. E aqui no Botafogo vai ser diferente, dando vista que vem fazendo grandes campanhas nos últimos anos. Então, é natural que a gente procure manter isso aí e procurar até melhorar. Então, o pensamento é esse, de vir aqui e fazer, não só participar, tentar participar, mas também procurar deixar o nome da gente na história do clube. Esse é o meu objetivo, não tenho dúvida.